O senador Cássio Cunha Lima. Já pude cumprimentá-lo pessoalmente na mesa, mas não posso deixar de fazê-lo de forma pública, secundando o meu líder, o senador Aloysio Nunes, na condição de vice-líder e também de vice-presidente do PSDB, para desejar-lhe de forma sincera saúde e paz, vida longa, muito sucesso, tirocínio, discernimento, em mais essa etapa importante da sua trajetória como homem público na presidência do Senado. Para que todos nós possamos, independentemente das posições políticas, locais, regionais ou mesmo no campo nacional, ter como compromisso maior, velar pela democracia, como V. Exª tem feito, ao longo de sua longa e exitosa trajetória. Parabéns, saúde, paz, vida longa.